Huuum... Hey, o que que tu tá ouvindo? Nada! Nada! Ah, vamos lá, me dá isso! O quê? Tu tá ouvindo Bob Esponja? Me dá isso! As músicas são boas, vocês são não inteligentes o suficiente pra entender a profundidade delas. É um desenho infantil. Nossa... Quando você se fala de Bob Esponja, não lembra logo das músicas. Você lembra do Patrick, da Fórmula Anderburga de Seri, do Lula Molusco Chato... Enfim, você lembra do que o desenho é conhecido por, por ser engraçado. Mas tem uma parte do desenho que eu vejo poucas pessoas falando a respeito, a parte mais musical dele. Pode parecer idiotice falar isso, mas Bob Esponja tem muitas músicas que grudam na cabeça. E é isso que faz as músicas serem boas, não é? É, por isso que tem muita música ruim que faz sucesso, né? Nesse vídeo vou incluir todas as músicas cantadas no desenho e nos filmes do desenho. Mas não vão incluir as aberturas deles, ou as músicas de fundo, tipo a... Sabe? Pois é. Ok, vamos falar das melhores músicas de Bob Esponja. Número 15. A chapa em meu fogão. Mas pra encher meu coração, só minha chapa em meu fogão... Eu daria o céu e o mar, para te ver retornar... Quando eu disse que Bob Esponja tem uma música boa, eu não estava brincando. Essa música saiu do episódio Bem Vindo ao Baldo de Lixo. E mostra Bob Esponja tendo saudades de fazer hambúrgueres de siri numa chapa suja e gordurosa. É o Bob Esponja, ele é meio estranho. Número 14. Brilha, brilha, Patrick Estrela. Ok, quando eu disse que essas músicas ficam na cabeça, eu falei sério. Essa coisa que o Patrick fez ficou na minha cabeça por dias. E cada vez que eu passava de novo, eu ficava com mais e mais raiva. Ela veio do episódio A Música do Patrick. E é uma das músicas mais idiotas e engraçadas que tem no desenho. E é esperar o quê? A música veio do antigo Patrick. Aquele Patrick que era realmente engraçado. Número 13. Pizza do Siri Cascudo. Pizza do Siri Cascudo é a pizza que é sensacional. Pizza! 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 Essa daqui não é exatamente uma música com instrumentos, mas é uma música clássica e muito, muito engraçada. Ela saiu de um dos melhores episódios de todos os tempos no desenho. A Pizza do Siri é a música icônica. É estúpida e simples. Não basta Bob Esponja cantando em um bando de ritmos diferente com a mesma letra. Mas ainda icônica. A pizza do Siri Cascudo é a melhor pizza que eu já comi. Oh yeah! Pizza do Siri! Mas saindo da música em si o próprio episódio é um marco na história do desenho, por ser realmente engraçado. Quem se importa com o freguês? Eu! Mas eu não! Lula Molusco? Número 12. Rasguei as calças. E só porque eu rasguei a calça. Eu coloquei todas as músicas nesse vídeo no idioma brasileiro. Eu as considero ótimas adaptações e são bem fiéis às músicas originais. Mas por alguma razão a música do episódio Calça Rasgada não foi traduzida. Então não fui eu que escolhi deixar em inglês. Foram os próprios jubiladores. De qualquer jeito, quando eu rasguei as calças é uma ótima homenagem às músicas da época dos Beatles com semelhanças sendo meio na cara. E continua sendo uma música realmente engraçada que gruda na cabeça. Número 11. Já somos homens. Os bigodes darão certo! Sabe o que isso significa? Que somos invencíveis! Ah, o filme do Bob Esponja. Não consigo lembrar um filme que mais me fez rir na história de filmes. É uma das comédias animadas baseada em um programa de dever que realmente deu certo indo pro cinema. O filme não é só hilário como é bem musical e todas as músicas são muito boas. E já somos homens. Com certeza entra na lista das melhores músicas de muitos musicais por aí. Essa música é baseada em uma música que os americanos usam em comemorações e acontecimentos importantes que envolvem pessoas famosas e políticos. E eu sei que o Bob Esponja e o Patrick não são políticos, mas são muito famosos. E claro, neles são homens. Número 10. Saber voar é só preciso ter amigos. O episódio das calças voadoras é com certeza hilário e um dos melhores que o desenho poderia ter criado. Tendo participação até do Pirata Patch. E todos nós sabemos que ele só aparece em episódios realmente bons. Mas sumiu ultimamente, não foi? Se ao menos eu tivesse o mapa que indicasse onde está o episódio perdido. Essa doeu! O que foi? Ei! É um mapa! Agora deixa eu te contar uma coisa da hora. Sabe quem é que faz o personagem Patch? É um carinha chamado Tom Kenny. Quem é ele? Ninguém especial. Ele só fez a voz de muitos outros personagens. Como Rio em Final Space. O cupido nos padrinhos mágicos. O cão do cat dog. E um montão de personagens nas meninas super poderosas. E claro, como não podemos esquecer. O próprio Bob Esponja. Sim! Esse tempo todo vocês estavam vendo o próprio dublado do Bob Esponja. Ok, voltando ao assunto. Pra saber voar. É uma música que parece que saiu direto de um episódio de Phineas e Ferb. Com todo mundo cantando, aprendendo a lição no final. E é engraçada. Voar calça inflável. Não há perigo. Pra você voar. Só é preciso. Amigos. É. Número 9. O melhor dia de todos. Juju só apareceu e sorriu pra mim. Eu sei que você esperava essa música nessa lista. O melhor dia de todos é uma música tão feliz e sincera. Logo depois de um dia terrível que o Bob Esponja passou. O Bob Esponja é sempre um cara tão legal com todo mundo. E vê ele sendo recompensado. E abre um sorriso todas as vezes. Especialmente porque a música é realmente feliz. E te faz ficar feliz. Com algo bom que todo mundo fez pelo nosso querido amigo Bob Esponja. É o melhor dia de todos. Melhor dia de todos. Melhor dia de todos. Até quando bateremos isso? Até o coração dele não aguentar mais. Pizza, pizza. Número 8. Fun. Agora eu vou explicar pra você. Fazer brincadeiras entre amigos. Entre você e eu. Brincar em qualquer lugar e a qualquer hora. O fundo do mar é meu. Se teve uma música que o Plankton era bom no passado. Era com certeza ser um vilão idiota. E no episódio Diversão. Ele foi posto a prova com incríveis poderes de rima do Bob Esponja. Pra ver se ele era tão mau quanto aparenta. O episódio é marcante. E foi uma das primeiras músicas que se desenhou nos deuses. E não se saiu mal. E também serviu pra mostrar que por mais que o Plankton seja todo mal. E queira dominar a fenda do biquíni. Ele pode ter um lado mais sensível. E que gosta de sair com os amigos. Número 7. A música do Texas. Queria estar no Texas. O mar não é o lugar pra mim. Tem uma coisa que a Sandy deixa claro pra todo lugar que ela vai. É que ela ama o Texas de coração. E tem um episódio que ela sente muita falta de lá. Sabendo que todos os seus amigos delas estão em cima da água. E isso realmente a deixa triste. A ponto ela cantar uma música que faz até o Patrick. O cara mais idiota do fundo da fenda do biquíni chorar. Até ela entender que os amigos dela estão debaixo da água. Após cometer um assassinato ao Patrick. E resolve ficar lá. Pois a casa dela é onde os amigos dela estão. Eu quero entrar lá. Eu quero entrar lá. Eu quero entrar lá. Número 6. Loop de Loop. É um laço lançado cruza um cordão de um lado pro outro. Gira por cima e cruza de novo. Faça um laço lançado e então o seu sapato vira sensação. Eu realmente não entendo como essa música não fez mais sucesso e ficou mais famosa. É uma música super infantil. Eu sei. Mas grande parte das músicas nessa lista são e continuam sendo muito boas. E essa música, como fica na cabeça. É com certeza um jeito de ensinar crianças a amarrar sapatos. E que consegue fazer um excelente trabalho com essas notas. Que ficam tocando na sua cabeça enquanto você faz qualquer coisa após ver esse episódio. Faça um laço lançado e então o seu sapato vira sensação. Número 5. Sweet Victory. Ok, eu vou trapacear um pouquinho usando uma música que não é do desenho. E sim de uma banda que foi usada no desenho. Mas vamos ser sinceros. Quem conhecia essa música antes de Better Bob Esponja? E em todo lugar que ela toca você só lembra da cena final do episódio. Loucos pela Banda. Que está com certeza nos top 5 melhores episódios do desenho. O episódio é cheio de cenas marcantes e que criaram inúmeros memes ao redor da internet. Como podemos esquecer a cena que o Patrick chuta acende? Quem é o dono do sedã branco? Deixou as luzes acesas. Ou quando ele pergunta a famosa frase. E maionese é um instrumento? Não Patrick, maionese não é um instrumento. E rabanete também não é um instrumento. É, essa mesmo. E depois de um incrível discurso feito pelo Bob Esponja. Vamos direto para o que seria um dos melhores finais de desenho de todos os tempos. Além da música ser extremamente boa. O episódio te deixa com a felicidade pelo amor lúcido. Por ter finalmente tido um final feliz. Depois de todos esses anos. Apesar dele não merecer. Número 4 Canção da Fogueira Em volta da fogueira uma canção pra relaxar A partir de agora só vai ter músicas que eu sei que vocês estavam esperando. E essa música não é diferente. Sair do considerado por muitos o melhor episódio. É uma prova que você pode pegar um conceito idiota. Como acampar fora de casa. E transformar numa obra de arte perfeita. Sério. Esse episódio é simplesmente hilário em todos os aspectos. A comédia no ponte. E o Lua Molusco sofreu o que deveria. Não, brincadeira. Ele nunca sofre o suficiente. Junto com esse incrível presente que esse episódio veio algo inesperado. Pelo menos pra mim quando eu vi o episódio pela primeira vez. Uma música que é realmente divertida. E sempre vejo cantando quando ela passa no episódio. Tudo nela é perfeito. O jeito que ela começa a ficar mais rápido. O jeito que o Patrick sofre tentando acompanhar ela. É uma cena perfeita. Sem mais nem menos. Acompanhe. E comece. A sua letra. Oh yeah. Número 3. Jello Fish Jam. Essa música não é calma. Não tem letra. Mas... Oh boy. Que música sensacional. Você está fazendo uma festa e ela não está dando bem quanto planejado? Coloca Jello Fish Jam. Que eu sei que a história vai ser outra. Ela está em um episódio chamado Festa das Algas Vivas. E infelizmente foi a última vez que ela apareceu. Dando até uma saudade. Mas sabendo que essa música é muito da hora. Mas parece que o pessoal da Polonia não pensou mesmo. Pois eles bandeiram essa cena de passar no episódio. Simplesmente porque a música lembra balada. E balada é algo meio errado segundo eles. Mas colocando todos os palagões de lado. Vamos dançar. Com a dança das águas vivas. Número 2. Gary Volta Pra Casa. Volta logo pra casa Gary. Gary por favor volta pra casa. Gary. Ok. Essa música é bem triste. Eu não vou mentir. Mas é exatamente por isso que ela está aqui. Ela é muito bem escrita. Muito bem cantada. E representa muito bem o tom do episódio. Esse episódio realmente te faz ficar triste. Sabendo que o nosso querido Bob Esponja. Está se sentindo mal com o desaparecimento do seu melhor amigo. Significa muito saber que o Bob tem sentimentos. E não é só uma criação que faz um monte de besteira ao redor do desenho. E fica feliz o tempo todo. Mas uma esponja que realmente apega a seu animal de estimação. Eu quero amendoim. Patrick não. Não. Ela volta pra casa. Lisa casa comigo? Eu me. Escuta aqui quem é essa tal de Lisa. O que? Número 1. Sô amendo Bobo. É. Eu. É. Eu. 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 Não tem como fazer uma lista de melhores músicas de desenho sem colocar a que fez já um filme excelente acabar do melhor jeito possível. Pra quem não sabe, essa música é uma paródia de uma música da banda Twisted Sister, mas caindo entre nós a versão da Bob Esponja é bem melhor. E parece que todo mundo nos comentários é a música original, penso mesmo. E é um jeito genial de acabar um filme que já é hilário de ponta a ponta. E que maneira de acabar. Não tem nada a falar, só escute isso e seja feliz. Pois é, Bob Esponja pode ter ficado meio ruim com o tempo, mas as músicas sempre vão ser incríveis e sempre vão grudar na cabeça. Isso é a prova do quão bons eram os escritores dentro do desenho na época. Se você está aqui, deve gostar do Bob Esponja, não é? Se você sabia que teve um episódio inteiro do desenho que simplesmente sumiu por 18 anos e só foi encontrar no 2015, pra saber mais é só clicar no meu vídeo de episódios que ficaram perdidos por muito tempo. Se quiser saber mais do porquê eu odeio essa nova era do Bob Esponja, é só clicar no vídeo da direita, que vai pro meu canal secundário. Obrigado por ter visto até aqui, até o próximo vídeo e seja feliz. Tchau. 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 Tchau.